Ser nerd é uma boa... é uma grande vantagem no pôquer hoje em dia. Sim, pôquer é um método científico, porque o que caracteriza um método científico? A observação, a identificação do problema, a formulação da hipótese, a verificação, quando você vem para casa, para o laboratório, você tira as conclusões e aí adapta isso ao seu jogo. Então sim, pôquer é pura ciência. Na época que não existiam os solvers, eu acredito que quase todo mundo jogava mais do que estudava. Porque de que forma nós estudávamos na época? Conversando com amigos, revisando torneios e fazendo aulas. E sempre ficavam várias dúvidas, assim, porque não tinha como comprovar que aquilo que nós estávamos fazendo era certo, né? Então, aí depois que os solvers surgiram, aí sim começou essa... Pô, tanto que o nível subiu absurdo, assim, né? Tem caras que começaram a jogar há pouco tempo e eles são já os melhores do mundo, assim, né? Justamente por causa dos programas, os caras se trancaram no laboratório por muito tempo, estudaram por muito tempo e depois colocaram em prática. Então, viva a ciência! Na minha opinião, a forma que eu gosto de estudar é sempre indo para situações que acontecem com uma frequência maior. Então, se você está começando a estudar pôquer hoje, o que acontece com maior frequência no pôquer? Preflop. Então, você tem que masterizar o preflop. Primeira coisa, open raise, né? Que mãos você deve jogar de cada posição se a ação chega em fold até você. Segundo lugar, como reagir a alguém que deu raise? E aí, quando passa para o pós-flop, né? A primeira coisa que eu estudaria, se eu estivesse começando agora, seria booton contra big blind. Em pote onde o booton deu raise, o big blind paga, aí vem aqueles flops. Aí você estudar como você deve reagir tanto sendo o big blind como o booton em diferentes texturas de boards. Hoje em dia, os programas fazem isso de uma forma rápida. Então, você consegue criar até dentro dos programas um report onde ele mostra qual a frequência de check que você tem em cada tipo de board. Como se fosse uma planilha de Excel. É uma planilha de Excel, na verdade. E você consegue entender pelo menos a estratégia geral naquela situação. E aí, depois você vai a fundo em cada coisa. Então, a forma que eu gosto de estudar é assim. Pego uma situação, vou bem a fundo nela, aí quando eu já estiver bom nela, eu passo para a próxima. Também sempre, como eu falei, né? Para uma próxima situação que acontece com uma frequência muito alta. Principalmente para quem joga torneios de pôquer, se você entender bem da base do jogo, se você fizer muito bem feita a base do jogo, você já é bem vitorioso. E você saber também como explorar também as falhas dos oponentes, né? Então, assim, você entende a teoria primeiro e você só vai saber explorar alguém quando você sabe a teoria, né? Porque você vê, ó, esse cara fugiu da teoria, ele deveria fazer isso e está fazendo isso. Como que eu posso explorar isso? Aí, se você não sabe de imediato explorar isso, você vai para os programas. Você estuda tantas vezes com os programas que você vai tendo certeza. E aí, depois você traz essa dúvida, essa mão para o laboratório, a gente chama, né? Aí faz isso em casa e confirma a sua tese. E aqui eu vou mostrar como que eu analiso uma mão. Essa é uma mão pré-flop, então, nesse caso, é uma mão que o oponente abre do cutoff com 33 big blinds. Eu tenho 47 big blinds e eu coloco ele em a win com valete 10 do mesmo naipe. Eu acho que tanto faz essa mão, eu acho que no pôquer várias mãos não tem apenas uma decisão correta. Geralmente é uma situação que você pode mixar entre duas respostas. E uma das respostas que eu encontrei naquele momento, eu não lembro exatamente quem era o jogador, era o all-in direto. E aí eu coloquei no software, nesse caso eu usei o holding resources, ou HRC, como as pessoas falam, uma sigla, né? E aí o programa me dá a resposta. Essa aqui é a resposta de como seria teoricamente certo jogar, tanto da perspectiva dele quanto da minha. Então aqui aparece quais as mãos que ele deveria dar raise do cutoff com 33 big blinds, né? Então aproximadamente 31% das mãos. E quando nós vamos aqui no big blind, eu dei a opção de pagar o raise dele. Dei a opção de fazer um tribet sem ser all-in, de 7 big blinds, ou dar all-in de 33 big blinds. Então em azul aqui você pode ver que são os calls. Em vermelho são as mãos que são tribet não all-in, né? 7 big blinds. E em verde, claro, são as mãos que você pode dar all-in. Então realmente o que eu falei tá correto, essa mão era uma decisão mixada, né? Tanto faz, tanto o call quanto o shove aqui são bons. Então ali nós conseguimos ver o quanto eu ganho em cada opção, né? Se eu clico no call aqui, por exemplo, diz que eu ganho 1.31 big blinds. E se eu coloco no all-in, por exemplo, e coloco no valete 10, é, eu ganho um pouco menos da no-in. Eu ganho, né, 0.3 big blinds a menos dando all-in do que dando call. Então se eu desse call eu estaria totalmente ok. E, enfim, nesse momento eu optei pelo all-in. E é por isso que eu salvei a mão, porque geralmente quando você salva uma mão, é porque é uma decisão muito close, como a gente chama. Uma decisão que é, entre duas coisas, é muito próximo. Então realmente, entre o all-in e o call era muito próximo. E eu salvei aqui e o call. E aqui o programa me diz que eu tenho que ter uma frequência de all-in, porém o call é um pouco melhor. E aí, muitas vezes você pode falar, ah, mas o meu field não dá raise de 30% no cutoff. E aí você pode colocar essas informações que você supõe aqui dentro do programa para ver qual seria a resposta. Então eu posso editar isso aqui e falar assim, ah, eu acho que os meus oponentes, eles dão, eles são mais tights, eles não vão abrir isso, né. Aí, será que eu posso dar um incovalete 10? Então você mesmo pode colocar as mãos aqui, né, qual range que você acha que o seu oponente abre. E aí você encontra a melhor solução para a mão, né. Vamos colocar um range mais tight aqui, ó, de 25.8%, por exemplo. E aí eu vou lá no big blind e vejo qual vai, óbvio, né, eu tenho que rodar novamente, eu não posso deixar dessa mesma forma. E aí eu rodo e ele vai me dar a resposta correta contra um cara que é um pouco mais tight, né. É claro que o valet 10 talvez ele, vamos ver, eu acho que o valet 10 vai dar menos all-in. Ó, de fato, ó, aqui o valet 10 passa a dar menos all-in, nosso range all-in fica bem mais forte e tal. A gente tem menos 3-bets também, porque o range do oponente ficou mais forte. Então, mas assim, nós podemos ver que o all-in ainda assim tá ali, né. Ele não é uma opção errada, mas com certeza o call num cenário onde o cara é um pouco mais tight é melhor. E também tem o outro lado, né. Às vezes naquele momento em que eu tava jogando, eu sabia que aquele jogador era ainda mais lose, né. Então eu colocaria aqui 40% de raise, por exemplo, e veria a resposta. Aí com certeza o all-in de valet 10 passa a ser melhor. Mas ainda assim o call é totalmente ok também. Fala meus queridos, estamos chegando quase a 10 mil inscritos aqui no canal da Reg Life. E eu agradeço muito a todos vocês que fazem parte dessa história já. E pra você que assiste os vídeos e às vezes esquece de se inscrever no canal, eu peço que por favor se inscreva, isso é muito importante pra nós. Quero ver se conseguimos alcançar a marca de 10 mil seguidores inscritos, desculpa, até o final desse WSOP, beleza? Espero que estejam curtindo, continuem comentando, que eu leio todos. E é sempre um prazer ler o feedback de vocês. Valeu, um grande abraço e até a próxima.